O Brasil tem cerca de 50 milhões de habitantes entre 15 e 29 anos, dos quais 34 milhões têm entre 15 a 24 anos. E é nesta faixa etária que se encontra parte da população brasileira atingida pelos piores índices de desemprego, de evasão escolar, de falta de formação profissional, mortes por homicídio, envolvimento com drogas e com a criminalidade. Para enfrentar esses desafios, foi instituída a Política Nacional de Juventude, por meio da medida provisória 238, assinada pelo então presidente Lula. Já aprovada pelo Congresso Nacional e transformada em lei. Naquela mesma época, o presidente criou o Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. O que se via ali é que, pela primeira vez na história, o Brasil passava a contar com uma política de Estado voltada para os jovens. A implantação da Política Nacional de Juventude era o clamor dos mais variados movimentos juvenis, de organizações de sociedade civil e de iniciativas do Poder Legislativo e do Governo Federal. As conclusões do projeto Juventude, coordenada pelo Instituto Cidadania, com mais de 40 organizações da sociedade e a criação de secretarias da juventude em estados e municípios, confirmam essa tendência. Pois, muito bem, uma nova mudança está em curso e foi objeto de notícia na última semana, quando a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério da Educação anunciaram que o Programa Nacional de Inclusão de Jovem para o Jovem Urbano já está em fase de transição na Secretaria Nacional da Juventude para o MEC. A decisão do Governo Federal de promover essa transferência visa garantir a atualização, o aperfeiçoamento e a expansão do programa, tendo a inclusão social dos jovens como o eixo orientador do programa. A Secretaria Nacional de Juventude, em gestão compartilhada com o Ministério da Educação, o Ministério de Desenvolvimento Social e o Ministério do Trabalho e Emprego, implantou a coordenação, essa ação inovadora voltada para os jovens que não concluíram o ensino fundamental. Essas iniciativas funcionaram como ação difusora por todo o Brasil, ao garantir a elevação de escolaridade, a qualificação profissional inicial e a inclusão cidadã de jovens. E dessa ação participaram intensamente a sociedade civil, as universidades, os especialistas em política de juventude e os gestores estaduais e municipais. A experiência de quase seis anos tem êxitos claros para mostrar, e agora a transferência da coordenação do Projovem Urbano para o MEC, que é ir além. É a consagração de uma nova etapa, que vai dar ao Projovem a condição de política pública vinculada à estrutura do sistema educacional brasileiro.